Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, munícipes, aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Boa tarde. Eu acho que para começar a conversar com vocês, eu gostaria de, até vou ler, de fazer a definição, uma definição política, do que é governo. O que é governo? Governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política. E a nossa cidade é uma unidade política, que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. Por que digo isso? Porque tudo, tudo o que acontece no nosso município depende de governo, ou seja, depende de organização que tem por finalidade regrar a sociedade que vivemos. Ouvimos aqui exemplos clássicos do que é governo. Governo é mapear a cidade e saber aonde precisa-se de uma lotérica. Governo é mapear a cidade e saber onde estão os buracos dessa cidade. Governo é mapear a cidade e saber onde estão os problemas de saúde dessa cidade. Então, isto é governo. Governo não é desorganização. Governo é organização. Governo é gestão. Governo é equilíbrio entre as forças que atuam para atender todos os segmentos de uma cidade. Governo também é olhar para a Avenida Afonso José Aelo, que há 20 anos espera por uma duplicação e que estará intransitável daqui a alguns dias, com a quantidade de empreendimentos que ali estão. Governo é saber que aquela avenida liga uma avenida importante a um acesso de estrada. Governo é saber quando faltam medicamentos e se comprar para que as pessoas não cheguem à porta dos hospitais e voltem com aquela receita no bolso sem que haja a entrega daquilo que é necessário. Por que digo isso? Porque governo é também, como nós tivemos aqui uma audiência pública, saber fazer processos de licitação para que se possam comprar projetos de forma adequada e não que se comprem projetos como um viaduto de uma perna só, onde faltam processos, projetos de elétrica, projetos disso, e que haja necessidade de se licitar um novo projeto para consertar o projeto que foi comprado. Então, o governo é uma organização. Governo não é uma sucessiva sequência de erros em processos licitatórios. Governo também não é, como disse aqui, caçar bruxas, mas no mínimo, no mínimo, estancar os erros, procurar onde estão os problemas e dizer daqui para frente não teremos mais. Governo não é chegar e ficar citando nomes de engenheiro tal, fulano tal, ou ex-presidente de DAES para se dizer que quer se buscar isso ou aquilo. Não. Governo é gerir de forma adequada o dinheiro da população e só se gere de forma adequada quando você detecta o erro e corrige o erro. Por isso que muitas vezes aqui nessa tribuna disse, senhor prefeito, olhe isso, porque quem mostra não quer que caia no buraco. Então, governo, para mim, é procurar os problemas e solucionar os problemas. A população não aguenta mais desgoverno. A verdade é essa, nós não aguentamos mais de governo. Então, gente, licitação é coisa séria, envolve muito dinheiro da população, envolve muito dinheiro da população. E acho inaceitável licitações de tamanho equívocos. Governo é par buraco de formas adequadas, não buracos esparadrapos ou até mesmo band-aides cheios de furinho de ar para entrar água, infiltrar e depois esfarelar novamente. E fico extremamente chateada, extremamente chateada, porque mostrei aqui de uma maneira tranquila, quando trouxe um videozinho que o munícipe passava o pé e o asfalto esfarelava, que era necessário que se tivessem técnicas, técnicas. Nós sabemos que existem máquinas para se cortar, nós sabemos que existem máquinas para se compactar, então, para que fazer tapa-buraco que não funciona? Para jogar dinheiro no ralo, no funil? É isso que a gente fica chateada. E ninguém está dizendo que tem má fé, ninguém está dizendo isso. Mas nós estamos dizendo que precisa ter regramento, regramento, regramento. Eu vou me utilizar até do jornal da cidade para dizer o seguinte, aí realmente me incomoda um tanto quanto. Não sei se incomoda aos demais pares ou à população. Vejam. Olha, o serviço de tapa-buracos realizados pela Prefeitura de Bauru resolve, entre aspas, momentaneamente o problema nas vias públicas e depois, entre aspas, esfarela com rapidez em boa parte dos locais onde é aplicado. A despeito da polêmica em torno do número de buracos tapados, a administração municipal, duro ouvi isso, reconhece que a operação é realizada nas ruas em desacordo com a condição exigida por critérios de engenharia. Meu Deus! Deus! Meu Deus! Quando você reconhece que está em desacordo, fiscaliza e faça com que fique em acordo. Como você pega o dinheiro da população num momento tão escasso e deixa que o trabalho seja feito em desacordo. Ou seja, é sabido. Se é sabido, é má versação do dinheiro público. Quem fiscaliza, quem fiscaliza é um problema sério. Vejam, o adequado para o serviço é que você, é que você, é você ter toda a obra de drenagem, mas a situação do asfalto antigo na maioria das ruas se acumula com falha de drenagem. E isso vale para 60% do município. Então, 60% dos tapa-buracos serviu para nada. Vai, dinheiro, vai, está muito fácil ganhar. Eu gostaria de saber onde está fácil ganhar, onde está fácil trazer dinheiro para o nosso município para que ele possa ir para o ralo de tal maneira. Temos debaixo de pedaços de mais de um metro de diâmetro uma espécie de esparadrapo, como o vereador Milton Sardim disse, e isso não são palavras nossas. Estão entre aspas. Mas isso é resolvido com a forma de fiscalização. O que vale é que aquele serviço é pago pela diferença entre o caminhão pesado com a massa, por trecho de serviço e depois o caminhão vazio, minha senhora. Ora, mas quem garante, eu não estou duvidando, mas estou dizendo que precisa fiscalização. Quem garante que essa quantidade de massa asfáltica foi jogada só dentro dos asfaltos, dos murados? E se? E se jogaram aí para alguns terrenos? Não estou dizendo que aconteceu e muito menos levantando suspeição, mas estou dizendo que fiscalização é necessário. É necessário mesmo. Agora, também não adianta fiscalizar, como, por exemplo, tivemos um contrato de licitação para a realização do projeto do DAE, de um milhão e novecentos, e tivemos uma empresa contratada para fiscalização da obra por sete milhões. Será que? Será que a fiscalização não tem que ser de quem compra o serviço? será que eu tenho que delegar a outra para fiscalizar a minha casa? Ou, se eu delego, será que eu não devo acompanhar essa fiscalização? E também, hipótese alguma, estou levantando qualquer caráter de suspensão à empresa fiscalizatória. Mas quero dizer, quero dizer que duvido, duvido que alguém que constrói uma casa, mesmo que seja por empreita, mesmo que tenha o responsável, mesmo que tenha o ART, o Atestado de Responsabilidade Técnica, não vá lá olhar o que está sendo feito. Duvido. Até eu que sou besta, que não sei nada de construção, vou lá, vou lá dar uma olhadinha, vou jogar um baldinho d'água para saber se está tendo a drenagem, se a água está empoçando, vou ver se a pia da minha casa foi colocar direitinho. Jogo uma aguinha, coisa tão fácil. Até eu que não sei nada. Então, o que eu digo é o seguinte, governo é responsabilidade com a população e fiscalização. Sei que a cidade é grande, mas, para isso, o gestor maior tem tentáculos, que se chama secretariado, a quem ele delega e depois escuta. E sei também que o secretariado tem dificuldade, ele tem outros tentáculos. Se a rede de conhecimento e de fiscalização for bem feita, o produto final é bom. Então, eu estou aqui para dizer o seguinte, de coração aberto, governe, governe com G maiúsculo, que é o que todos nós estamos esperando, o que a sociedade espera. E que não se tenha um governo, como nós vemos em outras instâncias, somente de desgraça de maus feitos. Nós não precisamos nos espelhar no mal feito. Nós temos que ser espelho para que os mal feitos deixem de ocorrer. Muito obrigada, senhor presidente.